E o Yasen Hak lamenta o ato são membro Polícia Timor-Leste Nian, onde hala agressão física para o vendedor nu e a pontua entrada entre o município Ligisano de Linian e a lor no domingo foi na Laisne. Diretor Hak Sistu dos Santos, sete-tão, e a situação cerca sanitária no confinamento afeta-tebos para a comunidade que bit like Sira, tamba-lhe o espaço ato Buca-Morris, onde atende necessidade de uma laran. Sistu dos Santos, sete-tão, e a instituição polícia, abelha autodefesa, ato membro Polícia Nian, onde hala-tão falha para o cidadão nebe, reta na agressão física nem. Nem momento mona, insompeente, ele hala tudo minha integridade, minha credibilidade, insompeente de um cidadão nebe, ato protese direto o povo, quase direto cidadão nian. Protetor direitos humanos, né? Penite-lhe. Em vez de a situação que ele não tem, ele está preocupando com morras, hamlaca, crise política, crise econômica. Polícia, pelo menos, sai lutu com a comunidade. Ora, lutu ele não tem, sai aitarak com a comunidade. Ele não tem, ele está lamentando. A continuidade, verso-turnar, cidadão, e a gente tem uma justificação. Como diz? Isso não será uma investigação, né? Então, a PNT, ele não tem, ele não tem serviço. Não é, não é, não tem, não tem insução, ainda não é, o povo toma. Só ele não tem, agora dá, o Adão, e a período ainda não é, então matam ela na insução, ainda não é, não é temporal. Temporal. Agora, o povo não se torna, o povo não se torna. O povo não se torna, mas o povo não se torna. O povo não se torna... Sobrevivem, o povo não se torna. O povo não se torna. Agora, é o tempo para ir. O estado de Abelê, o Hácona, a cidade básica, o povo não se torna. As polícia começam a atacar. Não é violação. De violação de direitos humanos. Violação de direitos humanos, é o PNTL da logisticação, da autodefeita. Não intencionalmente, o PNTL, formalmente, a defesa Nian. O Diretor Executivo da Associação de Halei por Deficiência Matam Timor-Leste, Gaspar Afonso, nos lamenta o ato são elementos policianianos, a ser o vendedor e a pontua entrada da Cetolo. Apesar de pois beneficia, investiga, mas continuada na frente da Calificación, o Estado de Conhecido por Pernambuco, a ser a sanção para a agressão física asıyoruz o povo no Rio de Janeiro. O povo tem o trabalho, e o povo tem o trabalho, e a força do povo, então, tem que ser o povo, e tem que ser feito. O preço é o TNTR. A região da situação é a vida. O que é que pode usar forças? No nosso resolução é, Durante a cerca sanitária no confinamento, caso reneçam prática o seu alimento penetre, acontecemos em município Manufarim, Cova Lima, Nodili. Crêndio Santos, Jacinto Fouca, Xemén.